E os suportes de Admitry Chronicles não param, quer dizer, estão voltando nesta semana. Na madrugada aí de domingo pra segunda, a Konami liberou muitos e muitos suportes para o deck de Performage, diretamente lá de Yu-Gi-Oh! Arc-V. Suportes esses que ninguém pediu, mas que deixou aí os dois jogadores que jogam de Performage felizes. Mas antes de a gente entrar aqui no suportes de Performage, eu tenho que falar aqui do selo. Sim, aquele selo. Mas calma, não é aquele selo que você está pensando? Porque quebraram o selo do Exodia. Tivemos aqui então uma nova carta aí pro Exodia, diretamente lá de Yu-Gi-Oh! GX, pra quem aí lembra dessa carta que o André lá utilizou. E temos aqui então o Break T-Seal, ou a Kerba de Selo. E essa carta aqui, basicamente, tem um efeito adicional. Lá no anime, ela só tinha um efeito, mas aqui ela tem dois efeitos. E será que ficou tão bom assim mesmo? Bom, você pode ativar o primeiro selo do efeito maior exportuno. O primeiro diz que você vai ativar um dos seguintes efeitos. Você vai pegar um Break T-Seal do seu deck ou cemitério e colocar Face Up no lado do campo. Ou você vai enviar dois Face Up Break T-Seal do que você controla no cemitério. E incluindo essa carta, ou seja, essa carta e outra cópia dela. E aí vai adicionar um Forbidden Only do seu deck pra sua mão. Ou seja, uma das partes do Exodia. Lembrando, vai lembrar que as cinco partes do Exodia estão limitadas. E isso aqui é meio meme, porque o seu efeito diz o seguinte. Se essa carta é destruída, você vai revelar cinco até cinco partes do Exodia. E da sua mão, é claro, né? Então você vai girar, retornar cartas do campo pra mão pelo número de cartas que você revelou. Vale lembrar que Forbidden Only são as cartas amarelas do Exodia. Ok, você pode revelar até cinco. Se você tiver duas ou três, revela as três e retorna as três cartas do campo pra mão. Interessante, beleza. Muito bom, você pode deitar essa carta aqui e ir combando, combando. E fora que você coloca a outra dela do seu deck, o cemitério Face Up. Então ela meio que se recica, né? No deck de Scott Beast tem a Trap, que pode adicionar uma Trap contínua do seu cemitério pra sua mão. Caso você controle o nível 10. Então essa carta aqui é meramente interessante. E se ela morre, você revelar em algumas partes do Exodia e retorna a carta do campo do oponente pra mão. Isso aqui é interessante porque meio que as partes do Exodia da mão não serão cartas mortas se irão utilizar. No momento que o planeta vê essa carta, bom, ele vai ficar em choque, né? Porque ele vai ficar com medo das partes do Exodia. Mas, beleza, resumo aqui do selo quebrado do Exodia e bora pros Performage. Bom, breve resumo sobre os Performage. É um deck aí do Archvy, ou seja, né? Envolve aí pêndulos. E mais um único aqui que teve realmente, assim, né? Muita relevância foi esse Performapau aqui. Performapau não, o Performage, né? O Trick Clow, que foi utilizado em Shadow, inclusive vendo o estrutural dele. Já que é um monstro luz, se invoca no cemitério. Muito bom. Mas um que está banido atualmente. Temos aqui o Plus Fire. Esse monstro aqui que era um dos poucos bem utilizados, né? Na época do Pepe, que era o Performapau com o Performage, com o Pêndulo Magissim e todos os pêndulos que se pode imaginar. Porque o efeito dele, se ele é destruído em batalha ou por efeito, você invoca o Performage do seu deck. Exceto ele mesmo. Então, qual era a estratégia? Você fazer aqui o nosso Ignise Prominente explodir aqui. Então, o Plus Fire invocava um Performage do deck. E, dependendo da sua mão, se você conseguiu buscar outro dele ou invocar outro dele, você explodia ele também. Então, ele dava mais camadas de jogadas pra você colocar mais bicho no campo. E tudo que o Pêndulo queria colocar era bicho no campo pra fazer os bichos de esta deck. Que é ali que tinha realmente as interações. Esse monstro está banido no TCG e no OCG. Porém, com tudo e toda a via, meus caros amigos, ele será liberado a 1 a partir de 1º de julho lá no OCG. Porque ele irá sofrer uma errata. A errata dele é muito simples e cheirosa. O efeito dele de se invocar do deck não era uma vez por turno. Então, você podia colocar e explodir 3 deles e invocar 3 Performages do deck. Porém, com tudo e toda a via, o novo efeito dele agora é uma vez por turno. Beleza, Konami? Nada de quebrado, né? Foi que nem se fizeram aí com os mostros, ele... Então, deixou a carta mais ok. Então, ok, agora. O Perfumage aí vai vir aí com uma errata. Quem sabe, né? No futuro, essa carta chega pro TCG também. Já que ainda não tem na tarde de lançamentos planemente ou crônicos aqui no TCG. Mas vamos falar aqui, então, dos suportes, né? Tivemos aí só dois pêndulos, né? No caso, temos dois pêndulos pra Perfumage. Mas aqui foi lançado muito leve aqui o Perfumage. Vamos aqui dar uma olhada. Temos aqui, então, o Perfumage Faridense. E vale lembrar, né? Que todos os Perfumage é de atributos diferentes. E são magos, tá? Nível 4, Fogo Mago. 1.400, 1.200. Escala 6. Efeito de pêndulo, uma vez por turno. Você vai dar ao ver um Perfumage monso que você controla. Nesse turno, se ele ataca o monso e pulsão de defesa, ele dá dano perfurante. Beleza, simples, cheiroso. Pra matar os monso de efeito monso. Se essa carta é uma espécie, você adiciona o Perfumage do seu deck pra sua mão. Essa é a tela da mesa. Tá bom? Ela adiciona aqui. Muito interessante. E se essa carta é destruída no campo ou batalha de efeito, você vai dar ao ver um monso virado pra cima do campo. Ele perde 500 pontos de ataque. Então, basicamente, seu oponente mata ela. Você dá a alva naquele monso. Ele perde 500 pontos de ataque. É um monso interessante, cheiroso. É meio que está até do deck. Você invoca, busca outro. Então, muito interessante como é pêndulo, né? Você consegue fazer pendular. Outro efeito aqui. Perfumage Weighted Dance. Nível 4 água. 1200, 1400. Escala 2. Tem dois efeitos de pêndulo. Se você controla um monso de Perfumage, ela se invoca. Interessante. Você coloca ali na escala e se invoca. Então, meio que essa menina aqui pode buscar ele. Então, efeito na escala. Se invoca. Simples, cheiroso. E outro efeito aqui. Quando o monso declara um ataque, você vai dar alvo em um monstro. Você vai dar alvo no monstro atacante. Coloca aí na posição de defesa. Então, isso aqui impede você de morrer. Se ele está na escala, o prende vai atacar. Bom, efeito. Coloca o seu bicho em defesa. Não vai atacar. Outro efeito aqui. Se essa carta é pêndulo invocado. Você vai adicionar uma pólio do seu deck ou cemitério para a sua mão. E se essa carta não cabeçudo para o batalha por efeito. Você vai dar alvo em um monstro. Na posição de ataque. E muda para a posição de defesa. Esse aqui é bem meme, né? Mas é interessante. Porque a outra busca. E aqui é o nível 4. Então, você normal zoom. Efeito, busca ele. Efeito na escala. Se invoca e já tem dois nível 4 no campo. Porque sim. É interessante, mas é bem meme, né? Não é tão forte assim. É um inguini. É um inguini de rank 4. E agora temos um nível 5. Nível 5 que é a escala 4. E aqui é o monstro vento. O Performage Wind Dryer. 2.100 e 0. O efeito da escala. Aqui uma vez por turno. Você vai dar alvo em um monstro. O perfumage. Pêndulo que você controla. E você vai ativando os seguintes efeitos. Você vai reduzir o seu nível 1. Ou você vai incrementar a escala desse monstro. Na escala daquele monstro. Interessante, né? Então vai incrementar o nível ali. Pra ficar de nível 4 pra nível 5. Pra fazer seus ranks 5. É. Isso aqui é meio meme. Mas tem o seu sentido, né? Outro efeito. O efeito de monstro. Se seu oponente controla o monstro. Ou um perfumage monstro está no campo. Você vai fazer a espécie da escala da sua mão. Então você não pode fazer a espécie de monstros. Enquanto a escala estiver no campo. Exceto o perfumage. Esses efeitos aqui de locar. Eu gosto, né? Tipo o efeito da princesa. Que locam em fogo enquanto ela está no campo. Devia ter mais cartas assim, né? Serem bem interessantes. Tipo as cartas de Puppet. É estranho porque eles locam geral, né? Mas se tivesse um monstro nesse naive. Pô, seria interessante demais. Que só loguem quando ele estiver no campo. É meramente interessante, né? Então a outra menininha lá. Busca ele e ele pode se invocar. E se essa carta é espécie de invocado. Você reduz o nível dela a 1. Então basicamente. Já temos aqui um card que faz o rank 4. Como qualquer outro deck, né? Que faz Xyz. Uma vez por turno. Você pode dar alvo. Não. Você pode fazer com que todos os level 4 perfumage. Fiquem com o level 5. Ah, interessante. Então você tem jogadas de rank 4 ou rank 5. A outra menina lá busca ele. Efeito se invoca. Aí ele pode ficar com nível 4. Ou ele pode fazer com que a menininha fique com nível 5. Então você já tem aí dois níveis 5. Você pode fazer jogada de rank 4 ou rank 5. Interessante, interessante. Outro monstro aqui. Performage Cup Tricker. Esse aqui é um Luz. E é nível 5. Beleza. Escala Pêndulo 1. Você pode dar alvo em um Xyz. Performage que você controla. Ataxe essa carta com o material. Tá. Tá na escala ali. Efeito 1. Ataxe aí. Se essa carta é adicionada ao seu extra deck. Você pode adicionar um oficial performance de pêndulo de seu extra deck pra sua mão. Tá. Então ele tem que estar na escala pra esse efeito resolver, né? Tipo, ele não pode voltar pra escala. Ele dá efeito e voltar pra mão. Ele não pera. É isso mesmo. Ele tem que estar na escala. Aí se um bicho vai pro extra deck. Ele volta. Aí você pega o bicho de volta, né? Interessante, interessante. Efeito de monstros, então. Se essa carta está na sua mão. Você pode dar alvo em um monstro Xyz no campo. Detacha o material dele. E faz espécie da escala da sua mão. E então, o monstro Xyz no campo perde esses 500 pontos de ataque. Caramba! Tá interessante, hein? Se o ponente tem um Xyz, tipo um Zeus. Você detacha o material dele. Invoca esse monstro. E ainda tira esses 500 de ataque dele. Interessante, interessante. Se essa carta é detachada. E enviada pro cemitério. Você vai, é... Pra ativar efeito do monstro. Você vai dar alvo em dois monstros Xyz que você controla. Você detacha o material. De uma carta. E a taxa no outro. Caramba! Que bagulho estranho, né? Tipo, você tem dois Xyz. Você detacha o material dele. E esse material vai pro outro Xyz. É... Não sei. Não sei até onde vai isso. Mas interessante, tá? Tipo assim. Se você quiser um Xyz sem material, né? Aí você tira o material de um e coloca no outro. É... Não sei. É um enfeito estranho, né? Um enfeito novo, assim. Que a gente geralmente não vê. Mas eu gostei. É interessante, interessante. O outro monstro já é um fusão. Aí eu esqueci, né? Eles trabalham com fusão também. Porque a outra lá busca pólo. Então, né? Tem que ter um monstro fusão. E... É arquivir, né? Arquivir trabalha com vários tipos de invocações. Exceto o Link, né? Até o momento. Mas temos aqui, então, o Perfumage Trapize Witch. Um nível 7. Trevas, Mago, Fusão. 2.400, 1.800. Dois monstros Perfumage. Seu oponente não pode dar alvo em Perfumage monstros que você controla com efeitos. E não pode ser destruído por efeitos, tá? Não pode dar alvo e não pode ser destruído por efeitos. Interessante, interessante. Só o oponente, né? Seu oponente... O monstro seu oponente não pode dar alvo de ataques enquanto você controla outro monstro Perfumage. Tá? Então, você pode atacar ela e os seus monstros não podem ser alvo de destruído por efeitos. Hum... Interessante. Quando um ataque é declarado envolvendo o seu monstro Perfumage e o monstro seu oponente, obviamente, você vai fazer com que o monstro do oponente peça esse seu ponto de ataque. Interessante. Essa fusão aqui era fácil de fazer, né? Dois Perfumage. O outro lá busca por, então, ativo ela, faz a fusão aqui, ele no nível 7. Talvez você consiga fazer outra dela pra fazer um outro nível 7 e juntar os dois e fazer o Exis. Interessante. Legal, legal. Inclusive, né? Ela consegue fazer o Exis lá de Odiais. Depois você invoca o Vortex. Parece um combo interessante. Aqui, então, temos um Exis. O Perfumage Shadowmaker, nível... é... rank 5, Trevas, 2600 e 1000. Três monstros de nível 5. Bem pesado, né? Poderia ser dois. Primeiro e terceiro efeito, uma vez por turno. Primeiro, uma vez por turno, você vai detachar o material dessa carta. Enviar o Perfumage do seu deck e adicionar uma Rank Up do seu deck pra sua mão. Interessante, hein? Adicionar Rank Up. Mesmo o deck não trabalhando exatamente com os Numbers. Então, mais ou menos assim, ela busca Rank Up. Interessante. Dá pra fazer umas misturas que eu acho, né? Com outros decks. Mas Gimit Puppet é fora de questão porque ele é um nível... é um rank 5. Então, é. Não dá. Quando uma carta é feita, é ativado que dá alvo nessa carta. Você detacha o material e invoca outro dele ou do seu extra deck. Hum... Hum... Interessante. Então, você pode dar alvo nele mesmo pra ele trigar e invocar outro dele do seu extra deck. Porém, aquele monstro não vai ter materiais. Interessante, tá? Hum... Se essa carta não tem mais material, você pode Special Sumo um Perfumage do seu cemitério. Interessante, interessante, interessante. Então, no caso... Ah, não. Se o último material é detachado, né? Ah, tá. Eu ia falar que você poderia dar o efeito do que vem do extra, né? Sem material, mas não. É quando o último material é detachado. Não, mas tá pra fazer um negócio interessante. Porque esse raparinho aqui, ó, que muda o material... Ele muda o material, certo? Aí você dá o efeito do seu exis, detacha, invoca outro do extra. Aí ele dá efeito, pega o material desse exis aqui e atacha no outro exis que veio do extra deck. Aí aquele monstro vai ativar o efeito... É, apesar que isso é uma vez por tudo, né? É, aí fica chato. Porque aí ele detacharia o material e ficava sem material. Interessante. Ou... É, ou você pode dar efeito dele pra detachar o material do primeiro monstro que deu efeito. Aí ele vai ficar sem material porque ele detacha, né? Aqui, ó, você detacha o material e envia pro outro monstro. E como ele foi feito com... É, ele foi feito com três monstros, né? Então você tem que detachar três vezes. É complexo, complexo. Mas dá pra você fazer isso, né? Detachando várias vezes. Tem outras cartas que ele detacha também. Aí ele invoca o perfumado do cemitério e você começa... Continua com malucamente. Tem mais um, Exis aqui, que inclusive está na capa da coleção. É, perfumagem, trapézia, raio, raio, magi, sim. Anki 5, luz, 2700 e 2200. Dois monstros, nível 5, mago. Bem específico, mas você consegue fazer ele facilmente no deck. Estranho, esse monstro aqui pediu três monstros e esse aqui apenas dois, mas beleza, né? Não pode ser isso por batalha e por efeito enquanto tiver material. Seu oponente leva qualquer dano envolvendo a batalha com esse monstro. Pelo número de materiais atachado nele. Então, se ele tem dois materiais, ele vai levar o dano duas vezes. Tipo, se ele levou mil, ele vai levar dois mil. Interessante, interessante. É o rank 5. Mas é mago, né? Mas dá pra fazer uma mistura doida? Se uma carta perfumagem... Ah, tá. Se ele tem o trapézio magístico com o material, ele ganha o seguinte efeito. Se você deixar o material dessa carta, ela faz três ataques durante a battle phase. Gostei, gostei, gostei. Ele vai ter só o material, então ele só vai dar um dano. Mas ele vai atacar três vezes. Então, basicamente, é um mikanko que você bate e o oponente toma dano. Porém, que bate três vezes. Infelizmente, o ataque dela é um pouquinho alto, né? 2.700. Mas interessante. Gostei desse monstro aqui, hein? Aí, por último, não menos importante. Rank Up Mashcal Force. A quarta que pode ser buscada lá pelo maguinho, né? Uma Quick Play. Beleza, jogo rápido aqui de... É sempre bom, né? Tem uma Rank Up de jogo rápido. E você vai dar ao Vion Monstro Rank 4. Mago Exis no seu cemitério. Faz o espécie dele. Negra os seus efeitos. Então, você vai fazer um Hack Up de um Rank 5 Mago. Usando o monstro como material. Isso é tratado como uma... Ah, tá. Aí você ainda atacha esse spell naquele monstro. Aí ele vai ter os material, né? O Exis e essa spell. Isso é tratado como uma Hack Up. Então, aqui no caso... Como esses dois do monstro Rank 5. Você pode utilizar o Mago Antigo. Que... O Mago Antigo, eu tenho ele aqui. Tenho esse Mago aqui, o Antigo. Efeito com dois monstros. Nível 4, Mago. Aí você faz ele, beleza? Faz as jogadas. Vai pro cemitério. Tem a Rank Up. Invoca aquele Mago de volta. Ou eu invoco essa rapariga. Ou eu invoco esse monstro. Mas é melhor fazer ela. Porque... Como ela precisa especificamente desse monstro, né? Pra ter seus efeitos buffados. É bem interessante. E um outro combo que você pode fazer também. Porque existe outros monstros. Ou melhor, outro monstro. Mago. De Rank 5. Que você pode utilizar. Temos esse rapariga aqui. Que é meramente interessante. Eu já trouxe ele em outros... Nils. Porque tinha outros decks também que poderia fazer ele. Que é aqui o Number C104. O Umbral. O Masquerade. Um Masquerade. Nome interessante. Ele é feito com quatro monstros de nível 5. Mas ele é feito com um Rank Up. Porque temos esse monstro aqui, né? O 104. Que é feito com três monstros nível 4. E você consegue fazer ele aqui no deck de Prayer for Mage. Bem fácil, fácil. Ele durante qualquer Battle Phase. Quando o seu monstro do oponente tiver um efeito. Você traz o material. Negativação. E fim de 800 pontos de dano no seu oponente. Mas o seu... Ou sua evolução, né? O seu número do caos. É mais parrudo ainda. Porque quando ele é espécie invocado. Você dá uma spell trap no campo. Destrói. E além disso. Se ele tiver o C4 normal como matéria. Uma vez por turno. Quando seu oponente ativa o efeito de monstro. Você detacha um material. E... Negativação daquele monstro. Envia uma carta da mão dele. E corta os pontos de vida pela metade. Esse bicho é muito parrudo. E com certeza. Vão ser utilizados no deck de Performage. Mas é isso meus caros amigos. E amigas. Eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do suporte aqui de Performage? Comente aqui embaixo. Comente aí se vocês gostam desse deck. E quando essa cartinha chegará para nós. Não sabemos, né? Ainda sem data de lançamentos. Para o Anime Teocônicos. Mas por ora é isso. Obrigado a todos por ficarem até aqui. Eu sou o Machado. E nos vemos na próxima.